Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim, mano, tô aqui pro segundo vídeo do dia, tô aqui me apavorada, barra assustada, barra achando engraçado O que que aconteceu no Adopt Me? Galera do céu, o que que é isso no Adopt Me? Em tanto tempo que eu jogo Adopt Me, eu nunca vi isso acontecer, mas basicamente eu vou estar fazendo uma brincadeirinha aqui Você tem que seguir as regras para ter boas chances de ganhar, ok galera? Ó, entra nos links da descrição do vídeo ali, é só clicar, são links seguros Hoje é esse petzinho, ó, como ficou bonita, parece que a coruja foi desenhada à mão, galera, ficou linda Bom, basicamente, como que você vai estar participando, galera do céu O que que é isso, galera? Você vai formular uma teoria do que que é isso aqui O que que é esses casquinhos de tartaruga aqui, tem nove cascos, se eu não me engano, né? Aqui pairando no ar como se fosse uns cascos holográficos O que é isso, galera? Deixa uma teoria, eu vou estar escolhendo a teoria que eu gosto mais A mais divertida, a mais legal ou a mais diferente, não sei E vou estar dando a corujinha, vou pegar aleatoriamente aí até o final do dia, ok galera? Boas teorias para vocês, boa sorte para todo mundo Eu vou estar lendo todos os comentários É isso aí, até o próximo vídeo